de cima do mês, do volta, e o primeiro é leite. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora uma conversa sobre modelos inovadores de negócios voltados para startups. Então, agradeço o convite da organização. A ideia é a gente trocar um pouquinho de experiência a respeito desse assunto. Se vocês quiserem pegar essa apresentação, assim como outras que têm nesse tema, vocês podem procurar aí na internet, meu nickname é Menta90. Vocês vão encontrar no SlideShare uma série de apresentações, assim como vão encontrar no Twitter e em outros locais informações a esse respeito. O primeiro assunto que a gente quer tratar aqui hoje é não adianta fazer e repetir as mesmas coisas uma série de vezes. As empresas que estão dando certo, as startups que estão dando certo, são aquelas que conseguem inovar em pontos-chave do negócio. E é isso que a gente quer falar quando fala de modelos inovadores de negócio. Ou seja, como que muitas vezes, no ato de produzir, de vender, de entregar, pode ser feitas algumas modificações durante o processo que criam modelos inovadores e que esses modelos inovadores garantem uma rentabilidade muito maior do que a média. É sobre isso que a gente está falando. E para fazer isso, tem que inovar. Tem que tentar fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Se vocês forem ver, as empresas que estão conseguindo hoje se destacar no mercado frente às demais, elas vêm fazendo sucessivas inovações. E são sobre essas inovações que a gente está aqui para conversar e para incentivar vocês a desempenhar inovações no modelo de negócio. Então, se fizer as mesmas coisas, não vai conseguir se sobressair. É preciso inovar, é preciso fazer algo diferente. E errar, errar não tem problema. A questão é errar e aprender. O que não dá é para repetir os mesmos erros. Então, o modelo de startup, que é um modelo que ainda está em consolidação, é um modelo que vive uma incerteza muito grande, ele passa por um processo normal de erro. Ninguém consegue acertar sozinho o negócio de sua startup. Ninguém consegue acertar da primeira vez o seu novo negócio. É um processo, depois vocês vão ver no final da apresentação, inclusive uma metodologia chamada Lean Startup, ou Startup Enxuta, que mostra esse ciclo de aprendizagem da startup, como ele é importante para se encontrar a estabilidade do mercado. Porque um novo negócio, uma startup, ela realmente passa por um processo de experimentação muito grande, até que ela encontre uma forma de entregar valor. Então, errar não tem problema. O que é o problema é quando você não consegue pegar esse erro, e aprender com esse erro e fazer as modificações necessárias para que a tua startup entre no rumo. Então, errar não tem problema. O que é problema é errar mais de uma vez dentro do mesmo aspecto que a gente já vinha trabalhando. O que são startups? Até agora eu estava conversando ali com a Ana, o Sebrae agora tem um termo de referência para a economia digital, que vai ser lançado ainda hoje aqui, e definiu que são iniciativas que optam por buscar criar novos modelos de negócios. Elas têm a importância de representar e refletir a velocidade dessas mudanças, assim como influenciar os outros negócios. Se vocês forem ver, grandes empresas que trouxeram grandes inovações, como a Apple, como o próprio Google, são empresas que hoje acabaram modificando toda a sua indústria. A Microsoft, a IBM, a Oracle, acabaram se transformando para ir atrás das inovações que o Google fez. Isso é normal. Você pega, por exemplo, a criação da Apple pelo iPad, fez com que a Motorola, a Samsung, a Dell, todo mundo criassem tablets para concorrer com um novo produto que foi criado pela Apple. Então, as startups, elas são muito importantes nesse processo de inovação, porque elas acabam consolidando modelos que são completamente diferentes e que a gente vai incorporando com o passar do tempo e todo o segmento precisa correr atrás dessas startups para conseguir competir, porque senão eles ficam para trás e não tem espaço mais no mercado. Uma outra visão de startup é essa aqui, que mostra como uma organização temporária, a gente não sabe quanto tempo essa empresa vai durar, porque essa questão da experimentação e do erro, às vezes é muito comum que você desista dessa ideia. E isso também não é errado, porque você pode partir para uma outra ideia. Quer dizer, você pode testar, testa uma vez, não deu certo, testa uma outra vez, faz ajustes. Daí chega um momento de dizer, não, isso aqui não vai funcionar, eu vou fazer um a outro negócio. Então, isso é normal, é uma organização temporária, é uma organização que não precisa ter uma vida longa, porque ela está testando um novo modelo de negócio. Esse modelo de negócio vai poder se consolidar ou não. E ele é desenhado para a busca da repetição e da escalabilidade. Ou seja, como que eu vou conseguir ganhar mercado, como que eu vou conseguir a lucratividade, não fazendo um a um o produto, mas conseguindo fazer com que milhares de pessoas possam estar utilizando esse produto. Um exemplo muito óbvio de startup, que eu acho que interessa a todo mundo que está aqui nessa feira, é o desenvolvimento, por exemplo, de aplicativos. Os aplicativos, eles são lançados, e eles vão conseguir muito rapidamente mostrar a capacidade de escalabilidade que eles vão ter. Quando você lança um aplicativo, e ele fica na Apple Store, ou lá no Android Market, parado, e ninguém faz download, você tem um, dois downloads por semana, três downloads por semana, cinco downloads por semana, olha, ali tem problema, gente. Uma startup, as coisas acontecem muito rápido. Vocês vão ver aqui na própria apresentação, o caso do Instagram. O Instagram é um caso de um aplicativo muito famoso, que foi comprado recentemente pelo Facebook, e ele é um aplicativo que mostra bem esse modelo de negócio, em que poucos dias, não sei se todo mundo conhece a história do Instagram, quando o Instagram foi criado e foi lançado, ele fez muito sucesso no Japão. Porque no Japão, as pessoas gostam muito de tirar fotografia, e gostam menos de escrever, até porque para se falar com o mundo ocidental, eles usam ideogramas, muitas vezes ninguém entende o que eles escrevem. Então, por exemplo, o Twitter é uma rede social que não pegou no Japão. Mas quando chegou o Instagram, os japoneses ficaram loucos pelo Instagram, porque tirar foto, eles sempre adoraram. Não precisava usar ideograma. Então, eles conseguiram usar, e isso viralmente se espalhou. Então, em uma semana, vocês tinham 50 mil, 100 mil pessoas utilizando o Instagram. Isso mostra que a startup encontrou o caminho do sucesso. Fez aquele customer development, ou seja, o desenvolvimento do consumidor. Trouxe para o consumidor uma coisa muito nova, que ele não encontrava em nenhum lugar, e que ele não sabia que ele estava procurando. Porque se vocês forem imaginar, a ideia do Instagram é uma ideia muito óbvia. Em vez de ter que twittar 140 caracteres, você twitta ou você compartilha uma própria foto. É algo que qualquer um de nós aqui poderia ter tido. Só que o cara colocou um filtro, isso fez uma diferença, conseguiu ter uma usabilidade muito grande. E depois também, para quem tiver interesse, tem na internet, no Mashable, algumas outras dicas, no próprio desenvolvimento do aplicativo, que fazem uma diferença muito grande para o sucesso do Instagram. Mas, então, a gente estava falando que a startup é uma organização temporária, desenhada para buscar a capacidade de escala, e que traz um modelo de negócio inovador. E é esse o nosso principal papo aqui, de conseguir estimular o surgimento de modelos de negócios inovadores. Vamos ver aqui esse passador de slide aqui. Podia ser mais inovador. Por que a gente fala, então, de modelo de negócio? Se você for ver, esses são os tipos de inovação. E eu fiz aí uma pirâmide que mostra o grau de impacto de cada uma das inovações no próprio negócio. Então, vocês vão ver uma inovação tecnológica. A inovação tecnológica, no impacto do negócio, muitas vezes, ele é bastante pequeno. Se você for ver um processo como uma máquina que vai debulhar o milho. Para o cara que está comprando o milho, não interessa se o milho foi debulhado à mão ou se ele foi para uma máquina. A experiência dele com o produto é o mesmo. A inovação vai se dar no processo interno. Talvez a empresa lucre mais porque precise menos funcionários para fazer uma ação que ela é repetitiva. Mas, para o cliente, a inovação, muitas vezes, ela não se apresenta de uma forma muito grande. Já em produto, ela é um pouco maior. Assim como é maior em processo. Mas a grande inovação vem se dando realmente são em modelos de negócios. Como que a gente pode inovar? Muitas vezes com os mesmos elementos fazendo de uma forma completamente diferente. Usando novamente o exemplo do Instagram. A câmera digital já existia. As redes sociais já existiam. O aplicativo de iPhone já existia. Não existe nada novo no que eles conseguiram conceber. O que eles conceberam de novo foi um modelo de unir todas essas características num novo modelo de negócio. De um aplicativo grátis que fosse capaz de trazer fotos com filtros, que fosse capaz de compartilhar instantaneamente e que as pessoas pudessem estar curtindo e comentando. Então, não existe nenhuma invenção nova no Instagram. O que existe de novo é um novo modelo, uma nova reorganização de vários instrumentos e vários elementos que já existiam na internet. E é isso que a gente vem vendo. Eu trouxe um caso aqui de modelo de negócio bastante conhecido e que não é da área de tecnologia. Porque eu acho que é importante também destacar que os modelos de negócio eles não passam apenas pela área de tecnologia. O McDonald's, que é hoje talvez uma das maiores redes de alimentos do mundo de fast food, ela tem uma inovação no modelo de negócio. Que é uma refeição rápida, de qualidade, com status de comer num restaurante, status de comer numa loja. Como será que eles chegaram? Hoje esse modelo ele é repetido por diversas outras lanchonetes. Você tem aqui no Brasil o Girafas, você tem o Bob's, você tem o Burger King. Existe uma série de outras empresas que copiaram esse modelo de negócio. Mas foi o McDonald's que chegou pela primeira vez nesse modelo. E eu vou contar um pouquinho da história, porque às vezes vale a pena vocês verem na prática como que o McDonald's foi uma startup. Ele criou um ambiente de incerteza em que ele testou coisas que nunca ninguém tinha feito e foi ajustando isso ao longo do caminho. Aqui eu trouxe mais, não para que vocês possam ler na tela, mas que depois, se vocês quiserem consultar na internet, que são fatos importantes de mercado para mostrar como que essa inovação das startups acontece. Em 1945, nos Estados Unidos, tinham 70 mil carros. E aí, em cinco anos, esse número de carros passou de 70 mil para 6 milhões de carros. Foi um crescimento muito grande, muito, muito grande. A Revolução Industrial, as grandes companhias americanas de automóveis, elas se desenvolveram muito rapidamente nesse período. E aí começaram a surgir lanchonetes ao ar livre, principalmente na Califórnia, que é um estado de praia, que é um estado que as pessoas gostam de ficar ao ar livre, comendo ao ar livre. E os irmãos McDonald's atraíam os clientes atendendo 125 carros por vez com garçonetes de patins. Então, eles descobriram uma forma de acelerar o atendimento das pessoas, que era colocar patins nas atendentes. E isso fazia com que eles, no Drive-Thru, conseguiam atender muito mais gente do que as pessoas que as outras lanchonetes. Só que eles foram vendo que as famílias ficavam desconfortáveis com a sujeira da comida dentro do carro, e desordeiros que acabavam botando som alto dentro dos drive-in. E isso acabou fazendo com que eles testassem outros formatos de lanchonete e reduziram os itens do cardápio a apenas 25 itens. e eles chegaram num processo que se chama Speed Service System. Esse Speed Service System começou, então, a mostrar um processo automatizado de preparar, de servir, de cobrar e de oferecer o alimento. Já que as pessoas não podiam fazer e escolher o sanduíche que elas queriam. Você tem o sanduíche tal com fritas, e as coisas começaram a ter esse formato que a gente conhece hoje de combo, de número 1, de número 2, de número 3, que foi uma inovação muito grande para os dois lados. Por um lado, para o cliente, que ele não precisava mais escolher qual é o sanduíche que ele quer, porque o sanduíche já estava pronto, e por outro lado, para a parte produtiva, que já podia prever qual era o pão que eles iam usar, qual é o hambúrguer que eles iam usar, quais eram os ingredientes que eles poderiam usar. E isso foi sendo aperfeiçoado até que eles chegaram a um sistema totalmente padronizado, em que cada hambúrguer pesa 45 gramas e deve fritar 38 segundos de cada lado. Então, esse foi um processo. Vocês notam que é sobre isso que a gente está falando de startup, que não foi no primeiro dia que o cara chegou lá e disse, olha, eu vou pegar esse drive-in e vou inventar três tipos de sanduíche, esse sanduíche vai ser chamado pelo nome, eles vão fritar um de cada lado. Não, foi um processo em que ele foi experimentando, foi pegando feedback do cliente e foi aperfeiçoando esse modelo de negócio. E é sobre isso que a gente está querendo inspirar vocês, de que possam ter grandes ideias mirabolantes, muito bacana. São de ideias mirabolantes que o mundo precisa, mas precisa ter uma metodologia que seja capaz de experimentar essas ideias mirabolantes, ver quais as que servem, quais as que precisam ser aperfeiçoadas e aí se faz uma nova versão, se vai de novo ao mercado e aí, num processo de aperfeiçoamento, vocês vão conseguir chegar lá e ter o sucesso que ele é esperado. Isso é chamado de funil do conhecimento, um processo de experimentação, de prototipação, até chegar no modelo atual, em que você tem no início de projeto todas as ideias, as reuniões, todo objetivo de negócio, e isso vai sendo afunilado até chegar numa solução final. É esse o processo que se faz produtos e empresas inovadoras. Ninguém consegue, na primeira ideia, ter a visão de todos os problemas, de todas as questões que ainda estarão por vir. Isso vai se dar ao longo do processo. E é por isso que vocês têm que ter um pouco de tranquilidade no sentido de saber que esse é um processo de amadurecimento. E a metodologia do Lean Startup, ela sugere que você tenha marcos que seja capaz de estar viabilizando ou não se você está chegando e está atingindo aqueles marcos que você se propõe. Que isso não é muito comum numa startup. Porque muitas vezes você não consegue monetizar num primeiro momento. Você pega, por exemplo, o Twitter, é hoje uma das redes sociais mais famosas do mundo, muito valorizada, mas até hoje ainda não conseguiu encontrar a forma de monetização. Não sabe como ganhar dinheiro. Se sabe que tem muitas pessoas utilizando. Ela é valiosa por conta disso, que a gente sabe que quem tem muito usuário ele é importante. ela é uma fonte de informação muito importante, já que muita gente publica gratuitamente, voluntariamente, informações relevantes dentro do Twitter, mas o Twitter ainda não conseguiu chegar na solução final. Porque ele ainda não conseguiu ter um processo de monetização que seja consolidado. Então, vocês notem que esse funil acaba passando por todo mundo. Pega o caso do Google. O Google, quando lançou o seu primeiro mecanismo de busca, ainda não tinha visto que os links padrocinados eram a forma de monetização. Isso veio a acontecer dois ou três anos depois que o Google, enquanto mecanismo de busca, já estava no ar. Então, não se preocupem muitas vezes se vocês não têm todas as respostas num primeiro momento. Mas se preocupem em medir e invalidar algumas hipóteses que vocês estão validando como corretas para ver se essas hipóteses o mercado responde dessa maneira. Aqui, esse funil do conhecimento, esse é de um livro muito bacana chamado Design de Negócios. Martin Rogers é o nome do autor. E ele propôs esse funil do conhecimento. E ele mostra, então, que existe uma fase de mistério em que as coisas estão um pouco inseguras, elas estão um pouco imprecisas. Então, ele chama de mistério. A partir daí, você começa a fazer uma fase que é a heurística. Ou seja, existem algumas hipóteses que começam a ser validadas, as coisas funcionam, isso funciona, isso não funciona. E você vai, então, para um algoritmo que é, ah, tá, então, se eu fizer isso, depois vem aquilo. Então, as coisas começam a ter uma lógica sequencial até que você chega no código. Então, sim, você descobriu como é que deve ser ipsis litery, como que a coisa deve funcionar, como que o modelo tem que funcionar. Notem aqui, a visão do próprio McDonald's colocado sobre o funil do conhecimento. Então, lanchonetes em drive-ins, possibilidade de comer no carro ou levar para casa, aí ele reduz as opções de cardápio, ele depois faz modelos de loja, cardápios e layout pré-definidos, até chegar no código, que são hambúrgueres com tantas gramas cozidos, tanto de cada lado, publicidade em rede, a cria Ronald McDonald's, os combos. Então, esse é um processo. Vocês não imaginam que uma empresa do tamanho do McDonald's conseguiu no primeiro momento todas as respostas. Então, se uma empresa dessas não conseguiu, não vai ser uma startup que vai conseguir. O que vocês precisam é ter esse caminho mais ou menos traçado e conseguindo validar a cada passo se vocês estão chegando mais próximo do sucesso. E notem que os modelos de negócio são também variáveis, no sentido de que eles vão mudando ao longo do tempo. Então, depois que foi lançado esse filme, Super Size Me, em que um cara decide viver e comer apenas McDonald's, e ele mostra que todos os exames dele de saúde começam a ficar num estágio deplorável. Então, ele engorda, ele passa a ter um colesterol muito alto, ele passa a ter glicose muito alta, ele começa a ficar doente. Então, mostra que a comida do McDonald's, se ela é repetida muitas vezes, ela é prejudicial à saúde. Isso fez com que uma campanha popular contra o McDonald's, a opinião pública, se voltasse contra o McDonald's e fez com que o McDonald's também mudasse seu modelo de negócio. Hoje, algumas lojas na Europa em que se chamam McGreen, McDonald's going green, ou seja, são McDonald's com comidas orgânicas, com saladas, com frutas, com uma alimentação natural, por quê? Porque aquele modelo de negócio que foi criado na década de 60, para aproveitar uma oportunidade, ele não serve mais para hoje. E essa é uma outra verdade que deve ser vista. Não existe esse sucesso da empresa para sempre. O modelo de negócio tem que estar sempre sendo revisado. Não existe esse negócio de chegar lá. Chegar lá é só um período muito rápido. Você atinge o sucesso, mas você tem que estar reinventando, vendo com seus clientes se isso ainda faz sentido, o que precisa mudar, porque essas coisas elas são o mercado, as pessoas, os anseios, os competidores, eles vão mudando muito. e isso faz com que as pessoas vejam os negócios de uma forma diferente. Só ainda no setor de alimentos, só para fazer uma comparação de como que essas coisas estão acontecendo, hoje, na Califórnia, existe uma rede de alimentos chamada Supplantation. É uma loja em que eles garantem o seguinte, quatro horas entre a colheita do alimento e ele estar no teu prato. Então, em quatro horas, a cenoura que você come, em quatro horas atrás, ela estava embaixo da terra. Essa é a promessa e a proposição de valor que os caras estão inovando. E está sendo o maior sucesso, porque hoje essas pessoas que estão buscando comida saudável, que querem coisas frescas, são apaixonadas por um restaurante que se compromete em quatro horas de colher o produto e entregar na mesa do consumidor. Então, modelos de negócio, eles estão sempre disponíveis para vocês inventarem. É infinito o número de modelos de negócio que ainda podem ser criados. E é por isso que é bacana essa feira como a Campus Party, que incentiva a criatividade, incentiva os novos modelos de negócio. e acho que aqui esse ano eu estou muito satisfeito em fazer parte de uma equipe que está aqui de agentes de inovação em que tem pessoas com coletes vestidos que nem esse meu aqui que estão à disposição de vocês para testar essas ideias que vocês estão trazendo e transformá-las em modelos de negócio. Então, o Sebrae agora está percebendo a importância do modelo de negócio para a sustentabilidade das empresas. É muito importante visualizar todas essas questões porque elas geram o diferencial e o diferencial é que gera o lucro. Eu vou estar aqui no palco também domingo fazendo um bate-papo sobre a indústria de Pernambuco. Vocês, não sei se todo mundo está sabendo, mas, por exemplo, dados do Estado de São Paulo. Existiam 200 mil empresas, 200 mil indústrias em São Paulo em 2010. hoje, existem 140 mil indústrias. Fecharam 60 mil indústrias em menos de 3 anos. Só no mês de junho fechou em São Paulo 7 mil indústrias. Por quê? Porque são pessoas que estavam numa posição competitiva muito boa, todo mundo se falou que São Paulo é o motor de desenvolvimento do Brasil, só que hoje os produtos que competem com os produtos que antes eram feitos em São Paulo vêm da China, vêm da Índia, com um preço de competição que não tem comparação. Então, se não inovar no produto, se não inovar no modelo de negócio, se não inovar na forma como cobra, na forma como entrega, vai fechar as portas, porque o modelo de negócio é algo mutante. o empreendedor precisa estar sempre avaliando o seu modelo de negócio e propondo inovações nesse modelo de negócio. Eu vou propor uma que é a mudança desse passador de slides aqui. E esse cara aqui, Alex Osterwalder, que eu acho que muitos conhecem, ou se não conhecem, deveriam conhecer, foi o cara que conseguiu criar o mapa do modelo de negócio. através de uma forma de um doutorado, ele fez um doutorado para entender como que as empresas criam e absorvem valor. E ele chegou à conclusão que modelos de negócio descrevem a lógica de como uma organização cria e captura valor. E esse modelo de negócio, ele acabou gerando um mapa, que são nove blocos, e esses nove blocos hoje facilitam a construção de modelos inovadores, assim como a revisão de modelos de negócios inovadores. Então, hoje, eu já tinha falado sobre o Instagram, que foi uma startup que deu muito certo, uma startup que em menos de um ano, se vocês forem ver, foi vendida para o Facebook por um bilhão de dólares. no dia que essa operação aconteceu, no dia nove de abril de 2012, o New York Times, que tem uma folha de pagamento que deve ser umas 500 vezes o tamanho do Instagram, porque o New York Times tem repórteres, tem fotógrafos em todo o mundo, tem revisores, tem gráfica, tem uma sede própria, tem uma série de compromissos e de passivos, de custos fixos e variáveis muito altos, estava valendo 950 milhões de dólares. E o Instagram, que não tem sede, que é uma meia dúzia de cara programando em casa, conseguiu fazer um business de um milhão de dólares, um bilhão de dólares. Então, vocês notem como os modelos de negócios são importantes? Se você trabalha, o New York Times até hoje trabalha no mesmo modelo de negócio. E ele só vem perdendo valor. Enquanto que as startups que conseguem realmente criar modelos inovadores de negócio, eles só estão ganhando valor. E esse foi o primeiro estudo que o Osterwalder fez na tese de doutorado dele, de como que as empresas geravam e entregavam valor. Então, vocês notam que ele é um desenho um pouco complexo, até que ele encontrou um designer que foi um cara que conseguiu ajudar ele a reduzir toda essa complexidade do modelo de negócio a apenas nove blocos. Então, você tem a proposição de valor, você tem o relacionamento como você se relaciona com o cliente, o segmento de cliente, você tem os canais, você tem as fontes de renda, você tem a estrutura de custos, você tem os recursos chave, você tem as atividades chave e as parcerias. São nove decisões que vocês podem, são nove blocos que vocês podem inovar no seu modelo de negócio. Porque você pode, em cada um deles, tem uma série de opções e essas combinações das opções de como você entrega, de como você cobra, de como você tem segmentos de cliente, de como você tem proposições de valor diferente, é que vão criar modelos de negócio inovadores. E é o uso dessa ferramenta que a gente está fazendo com essa ação dos agentes locais de inovação. A gente tem 16 consultores, 16 agentes disponíveis aqui na Campus Party para ajudar vocês a desenhar, a revisar, a criar modelos de negócio que sejam inovadores. Então, são nove perguntas, são nove blocos que vocês vão poder brincar com esses blocos. E por que eu falo brincar? Porque, realmente, essa visão de modelos de negócio inovador, ela realmente tem essa perspectiva um pouco lúdica de como que você coloca as coisas de uma forma visual. Isso tem a ver com design thinking, que a gente vai ver um pouquinho aqui na frente do que é. é pensar de uma forma como o designer pensaria. É ter a liberdade de criar e de ter opções que muitas vezes não se tinha. Porque, se você for pensar há um tempo atrás, se você dissesse assim, olha, eu vou criar uma empresa em que vai fazer as coisas de graça. Não vou cobrar nada pelo meu aplicativo. Se você for ver a escola de administração tradicional, alguns anos atrás, ia dizer esse negócio nunca vai dar certo. Esse negócio não vai funcionar de ser de graça. E hoje a gente sabe, o Google, o Facebook, a própria televisão, se você for ver a televisão aberta no Brasil, ela é de graça. São modelos pagos pela publicidade. Então, nota-se que tudo está em discussão. A combinação dos elementos de modelos de negócio pode ser feita de uma forma infinita. E a gente está aqui, e esse papo aqui com vocês hoje, visa realmente incentivar vocês a buscarem modelos de negócio inovador. Não existem regras do que pode dar certo e o que pode estar errado. A única regra que tem é aquela que a gente falou, que não dá para errar sem aprender. A regra é essa, vamos inventar uma coisa, uma rede em que todo mundo anda de cabeça para baixo, legal, está valendo. Mas se as pessoas não quiserem andar de cabeça para baixo, desiste. Não adianta insistir no mesmo erro. Talvez tenha alguma coisa de inovadora e de perpetuação em cima disso, de uma ideia que muitas vezes pode parecer muito mirabolante. Foi assim que as coisas vieram acontecendo. Você pega o próprio Facebook, quando você pega há 15 ou 20 anos atrás, se você dissesse, você queria uma ferramenta em que você compartilha o que você está comendo, onde é que você está, com quem você está, muitas pessoas podem dizer, não, não quero ficar abrindo a minha privacidade para os outros. E hoje vocês sabem o que é a febre do Facebook. As pessoas vão para o banheiro, também não sei se vocês sabem das pesquisas, mostram que esse horário da manhã, quando as pessoas normalmente estão no toalete, na sua intimidade, as pessoas pegam o seu telefone e fazem todo o checklist de o que as pessoas fizeram na noite anterior, o que vão fazer hoje, quais os eventos do dia, criando uma nova realidade, uma nova rede que é capaz de estar conectando as pessoas através da tecnologia. Então, não existe esse negócio de que existem regras do que pode dar certo e o que pode não dar certo. A imaginação não tem limite. O que a gente pode é estar criando mecanismos de validar se essas ideias mirabolantes fazem sentido. Aqui também da ferramenta do Canvas, mostrando quem e o que. Eu não vou entrar muito na ferramenta do Canvas, porque os Alice estão à disposição de vocês depois para explicar e para exercitar essa ferramenta do Canvas. Aqui mostra onde gera valor, onde gera eficiência. Então, toda a parte direita do Canvas tem a ver com a geração de valor e com o relacionamento com o cliente. Toda a parte esquerda tem a ver com a parte interna dentro da empresa. E só para terminar essa parte ainda de modelo de negócio, que a gente vai entrar um pouquinho em design thinking e em Lean Startup, eu acho que é muito importante mostrar que o modelo de negócio ele propõe uma mudança de perspectiva muito grande com relação às empresas. Que antes as empresas diziam ah, eu quero oferecer isso, eu quero trabalhar desse jeito, eu quero cobrar assim. E hoje esses negócios não funcionam mais. hoje se fazem as mesmas perguntas, mas num sentido contrário, que é como o meu cliente quer comprar, como o meu cliente quer pagar, o que o meu cliente quer fazer. Ou seja, é a gente criando coisas para que o próprio cliente seja capaz de executar. Porque hoje com essa sociedade da informação, a sociedade em rede, o avanço da tecnologia da informação, o número de opções são muito grandes. Então, ninguém mais quer fazer aquilo que não dá prazer, não quer mais fazer aquilo que não gosta, porque ele pode simplesmente não fazer ou buscar um produto substituto que seja capaz de dar aquele valor que ele gostaria na perspectiva que ele merece. Então, mudem a cabeça de vocês. Não adianta, as boas ideias são excelentes, mas as boas ideias elas só servem quando elas são validadas na intersecção ou na interação com o cliente. Então, é isso que vale a pena. E aí, eu vou entrar nesses dois conceitos que eu gostaria só de destacar e que tem a ver com o modelo de negócio de uma forma com principalmente tem a ver com inovação e modelo de negócio que é o tema aqui dessa nossa conversa, que é o design thinking e a linha startup. O design thinking, essa é a imagem do livro do Tim Brown, que é o cara que criou esse termo de certa maneira ou que difundiu esse termo mundialmente, que é pensar como os designers pensam, que é ter essa capacidade de estar mostrando e de estar visualizando as coisas. Existe um ditado popular que diz que uma imagem vale mais que mil palavras. e o design thinking ele reforça um pouco essa certeza de que muitas vezes um traço num guardanapo, uma forma como você desenha uma solução, ela vale muito mais do que uma tese que as pessoas hoje não tem tempo para ler 200, 300 páginas ou entrar no entremeio de algumas coisas quando às vezes uma imagem é muito capaz de sintetizar isso. então essa é uma primeira vertente uma primeira leitura do design thinking que é essa capacidade da representação gráfica como um elemento inovador de gerar consenso de gerar inovação de usar post-it todo a questão do business canvas e do processo de brainstorming e outros processos que são chamados de ideação ou chamados de criação eles passam por essas ferramentas que ajudam a desenhar negócios modelos de negócio inovadores essa apresentação eu vejo que o pessoal está tirando foto como eu disse já está disponível lá no meu slide share e vocês podem baixar depois certo? então essa é uma visão do design thinking e olha só essa é uma outra leitura que é a capacidade do encontro entre a solução e o problema isso é um processo evolutivo é um processo participativo vocês não conseguem colocar o ovo em pé da primeira vez tem que testar dar uma batidinha no ovo deixa ele lá põe ele a cozinhar e tenta deixar ele em pé cozido tenta botar um palito de fósforo para auxiliar quer dizer são formas que vocês devem estar experimentando porque a solução e o problema só vão se encontrar lá na frente depois de muita experimentação depois que vocês tiverem a capacidade criativa e a liberdade de experimentar não existe respostas prontas o que existe hoje é uma capacidade e uma oportunidade muito grande de vários problemas eu vi aqui na na mesa anterior você tem hoje esse problema do trânsito por exemplo das grandes cidades da violência das grandes cidades que são coisas que são um mar de oportunidades para os empreendedores existe muita solução que pode ser criada em cima desse problema onde tem problema tem oportunidade para empreendedor não fiquem tentando reinventar a roda em algo que as pessoas não tem problema o melhor é quando vocês conseguem criar algo para solucionar aquelas coisas que as pessoas estão tendo problemas e esse desenho do design da solução e problema pode estar auxiliando bastante vocês aqui é uma outra representação disso que a gente já falou tem a ver com aquele túnel do conhecimento com o funil do conhecimento que é essa capacidade que o designer tem de estar tendo incerteza muito grande eu não sei direito o que vai ser eu não sei se vai ser para cima se vai ser para baixo pode ser assim pode ser assado mas com o passar do tempo essas coisas começam a ter uma clareza maior e a gente consegue chegar numa linha isso é design thinking isso é a capacidade de se permitir criar de se permitir inovar de se permitir errar de se permitir imaginar coisas que ainda não foram imaginadas é assim que pensa um arquiteto é assim que pensa um cara quando cria um logotipo é assim que um cara pensa quando cria uma embalagem ele pensa em todas as possibilidades possíveis então na hora que a gente vai pensar hoje um evento um aplicativo um website fujam do convencional não fiquem no arroz com feijão não fiquem fazendo aquela trilha de ah eu quero criar um novo facebook não adianta o facebook já foi criado tem que criar uma outra coisa que a gente não sei eu não sei o que é tem que experimentar tem que conseguir viajar na maionese tem que conseguir ser criativo de ter conversas com pessoas diferentes unindo um físico com um astronauta com um médico com um pedreiro com um empresário com uma dona de casa é nessa intersecção entre culturas diferentes é que vai surgir a inovação não vai ser na mesma mesmice dos caras trabalhando conversando só com engenheiro ou conversando só com médico ou só com arquiteto podem ter certeza o que vai sair é mesmice porque as pessoas vão moldando a sua cabeça para coisas que elas acham que é pré-concebidas existe um outro livro que é muito legal que chama o efeito Médici que fala sobre um fenômeno que aconteceu na renascença quando a família Médici trouxe cientistas com artistas com banqueiros para morar em Florença e o fruto dessa reunião de pessoas tão criativas foi o renascimento então foi dali que surgiu uma nova escola de arte a partir da intersecção de coisas que nunca tinham sido feitas e esse livro mostra por exemplo um problema que existia na África com exames de fezes as pessoas para fazer exames de fezes ficavam muito longe dos hospitais e as pessoas então tinham maior cuidado para ver como é que colhiam as amostras como que transplantavam porque os médicos os médicos tem essa cabeça de cientista de que a coleta tinha que ser muito precisa e coisa quando chegou um cara uma vez que era um estagiário que não tinha nada a ver que pegou as amostras e botou tudo sabe o que? bateu no liquidificador bateu no liquidificador e pegou só um pedacinho e ele depois levou para o laboratório e esse amostra que os médicos pegavam e que tinham o maior cuidado com relação à amostra dava o mesmo resultado que o cara tinha batido no liquidificador ou seja não precisava ter aquele cuidado todo que os médicos tinham mas os médicos pensavam com cabeça de médico nunca viam a amostra com a capacidade de fazer ela de uma forma totalmente diferente então a inovação vem da diferença vem de pessoas que nunca tinham pensado sobre aquele determinado assunto então é muito importante que vocês tenham uma ideia validem essa ideia com pessoas que podem ser o seu público alvo mas validem ela também com pessoas que não vão ser o seu público alvo porque elas podem estar inspirando vocês de uma forma muito bacana ainda sobre design thinking eu tenho 12 minutos aqui essas aqui são os diamantes do design thinking criados pelo Tim Brown e ele mostra que num processo que eu fico falando aqui pode parecer assim que o cara só quer viajar só quer criar só quer fazer coisas diferentes e realmente é isso que eu estou incentivando mas o que o Tim Brown faz? ele mostra que isso existem diamantes de conhecimento esses aí são os diamantes de conhecimento em que tu tem horas em que tu pode estar criando e tem horas que tu tem que estar afunilando horas que tu está criando e horas que tu está afunilando esses são os diamantes do design thinking por quê? porque ah, vamos fazer um brainstorm como é que pode ser um site pode ser assim pode ser assado poderia estar em cores diferentes poderia ser todo mundo digitando de costa o cara digitando assim o cara podia digitar com o pé existem formas inúmeras eu posso dar 200 mil ideias de como que o cara pode usar o teclado para navegar na internet legal esse é o primeiro momento de descobrimento mas na hora que vocês vão prototipar vocês vão dizer tá, então tá dessas 300 mil ideias qual que a gente vai apostar? a gente vai apostar nessa aqui então vai fechando a ideia né quando chega nessa primeira ideia vamos tentar prototipar ela e vamos tentar levar ela para o mercado mostrar para uma pessoa olha, o que tu acha de um site assim? como é que seria um site assado? como é que ia ser? ah, o cara não gostou volta amplia as possibilidades de novo e vai fechando é nesse ciclo entre descobrimento entre a criação né entre abrir e fechar é que vocês vão estar descobrindo e vão estar conseguindo fazer a inovação só para terminar aí uma outra visão de design thinking né porque vocês notam que esses conceitos novos né como design thinking eu não chego aqui para dizer uma definição de dizer assim do tipo água água são duas átomos de hidrogênio com um de oxigênio que forma uma molécula isso é água né design thinking business model inovação em startups não existe conhecimento ainda consolidado com relação a isso não existe alguém que seja o papa e que possa dizer isso funciona isso não funciona o que eu trouxe aqui que eu estou trazendo são algumas ideias que eu acredito que estudando e na prática eu vou vendo que vão dando mais certo mas essas coisas eu não posso dizer que elas vão durar para o resto da vida né então por isso que eu trago diferentes autores e diferentes visões sobre o mesmo tema porque o conhecimento ele é criado nessa fusão nessa troca né que eu fico falando cada um vai entendendo do jeito que já tem o seu passado e algumas coisas vão fazendo mais sentido do que outra né e por isso que eu trouxe vários exemplos de design thinking porque às vezes um bate melhor do que o outro e a pessoa consegue compreender um pouco melhor o que é no caso aqui a gente está falando que design thinking é quando você consegue reunir a praticabilidade com a desejabilidade com a viabilidade quando você consegue a intersecção dessas três disciplinas vamos dizer assim você tem algo um modelo de negócio inovador você tem um algo que é focado no usuário né já que o design thinking tem essa visão né de ergonomia de interação com o usuário tem que ser algo que o usuário goste muito né que o usuário tenha uma rápida adoção né essas coisas acontecem quando você consegue reunir essas questões de praticabilidade de viabilidade e desejabilidade então isso também é muito útil eu acho para quando vocês estiverem inovando na sua startup que vocês tenham a capacidade de estar pensando se isso que eu estou fazendo é desejável isso é viável isso é prático né essas são questões que podem estar sendo melhor aprofundadas e podem estar ajudando vocês a definir um modelo de negócio inovador ainda em design thinking a minha sugestão se alguém quiser saber mais sobre isso e praticar um pouquinho de inglês né essa é a rede é uma rede do Ning ela é uma rede aberta né design thinking network vocês podem se logar lá gratuitamente e vocês vão estar acompanhando o que se tem de mais moderno com relação a isso e agora em Berlim em setembro tem a grande conferência mundial de design thinking e eles vão estar aí está na capa na Alemanha de 20 a 22 de setembro para terminar aqui minha minha palestra eu gostaria também de destacar um outro conceito que eu acho que é muito útil para aquele empreendedor que está criando a sua startup que é o conceito da startup enxuta ou em inglês Lean Startup esse cara o autor o Eric Reis ele errou muito ele criou várias startups e essas startups não deram certo e ele conseguiu fazer uma que deu certo e ele conseguiu reunir nesse livro tudo aquilo que ele fez diferente dessa que deu certo com relação às outras e ele transformou isso numa metodologia que ele chama da metodologia da startup enxuta que ela passa basicamente por dois conceitos na minha opinião o primeiro é nesse ciclo que é ideias que é isso que a gente fez aqui já mostramos design thinking a importância da criatividade da inovação pensar fora da caixa pensar como com gente diferente com pessoas que você normalmente não avaliaria e aí ele diz pega as suas ideias e constrói e faz codifica põe no ar não pode não pode fazer completo faz pela metade vocês vão ver o segundo conceito que ele que ele traz é de MVP de menor produto viável então constrói bota no ar mede mede aprende tabula vê quantas pessoas usaram quantas pessoas chegaram até o final por que as pessoas desistiram por que não instalam por que não ficam mais tempo se é um jogo se é um site por que elas não comentam por que elas não chareiam por que elas não pagam por que ah então não sei então vamos ter mais ideias então constrói mede aprende constrói mede constrói mede aprende então esse é o ciclo proposto pelo Eric Reis da startup enxuta que ele diz assim erre rápido quanto mais vezes tu errar e mais rápido tu errar e mais rápido tu aprender mais cedo tu vai chegar no sucesso esse é o conceito da startup enxuta que eu acho que é muito válido para vocês que estão querendo abrir o seu negócio ou que estão querendo ter a sua startup então ele só para aqui também é do livro do Eric Reis que ele faz que são empresas de base tecnológica que operam em condições de incerteza então é isso que ele diz com relação a uma startup e é por isso como ele está propondo uma incerteza muito grande vocês tem que ser ousados na hora de criar rápidos na hora de desenvolver e muito rigorosos na hora de medir se vocês conseguirem fazer essas três coisas muito rapidamente é muito provável que vocês tenham sucesso na startup de vocês e para finalizar que também é um conceito do Lean Startup de MVP antes se chamava que MVP era o máximo de visão possível o cara imagina aquela coisa que era o que o meu sonho porque ele vai fazer assim é Android é iOS é Windows funciona para Java funciona no tênis no pendrive no celular nos óculos é uma coisa maravilhosa só que para fazer essas coisas maravilhosas vai demorar tanto tempo vai exigir tanto dinheiro que muitas vezes não vão conseguir fazer então ele propõe uma nova mudança desse MVP para mínimo produto viável que é faz o produto menor que tu conseguir ah ele pode funcionar para iOS para tablet para Java para Apple para não sei o que para Microsoft ótimo mas agora faz um primeiro para ver se alguém aceita cara sabe o que daí tu vai no mercado e vai ver se as pessoas realmente estão afim desse negócio então esse é o conceito de mínimo produto viável e que tem a ver com um outro conceito aí do Steve Blank que vale muito a pena vocês investigaram que em outras palavras é descobre o que o consumidor quer vai para a rua se ele não quer isso volta pensa mais vai para a rua volta olha como é importante ficar aqui muitas vezes antes de vir para a execução depois é que você pode estar desenvolvendo e que pode estar criando uma empresa lá na frente para estar vendendo esse produto porque não adianta criar empresa sem saber que produto é se saber se o produto vai ser aceito pelo mercado como que o mercado está afim de pagar por esse produto como que eu vou distribuir esse produto quem são os parceiros desse produto essas perguntas podem ser feitas antes da criação da empresa e aí vocês vão ter mais sucesso quando tiver a empresa já criada vamos lá tentar terminar aqui com esse o processo aí animado de desenvolvimento de produto que é aquilo que a gente estava falando coloca os post-its na parede cria o canvas cria o modelo de negócio faz isso visível porque o modelo de negócio torna visível começa a ter as suas hipóteses e sai para fora vai mostrar para as pessoas é um produto para a área médica marca com o teu médico de clínico geral uma consulta pelo teu plano e diz onde é que está o problema não vim aqui com problema nenhum eu estou pensando em ter um site que vai trabalhar com o médico o senhor acha que vai dar certo? o que o senhor acha que poderia fazer? é assim que a coisa funciona sai dali passa na farmácia eu vim comprar remédio não estou criando um site médico eu queria saber se vocês acham que vai dar certo o site faria isso faria aquilo fala com o paciente vai no hospital valida se essas coisas na volta não fizerem sentido vocês voltam para fazer um novo canvas até que vocês vão estar tendo uma hipótese que vão sair na rua e as pessoas vão dizer ah que bacana eu compraria um produto desses acho que seria legal vocês irem em frente então não fiquem outra coisa que é muito comum que as pessoas de startup ficam é assim ah eu tenho medo que alguém roube a minha ideia cara isso não é problema nunca a ideia não vale nada o que vale é a execução da ideia é a capacidade do empreendedor de vencer todas as dificuldades que estão colocadas para botar aquela ideia em prática então não tem problema não vai ser o teu médico lá que você está validando o dono da farmácia que vai sair para copiar a tua ideia para criar o teu aplicativo sabe isso é viagem não adianta não precisa ter esse tipo de medo a única coisa que vai acontecer é vocês não compartilhando a ideia vocês não vão entrar num processo de cocriação que as pessoas sejam capazes de contribuir com ideias com novas ideias ou com críticas ou com sugestões para aquilo que vocês estão querendo fazer bolo recheio cobertura a experiência do design em ação vocês podem estar querendo fazer o melhor bolo do mundo mas com esses ingredientes façam primeiro um cupcake depois que vocês tiverem um cupcake que as pessoas gostam façam um bolo depois que tiver um bolo que as pessoas gostam aí vocês vão fazer um bolo de casamento que nem do Cake Boss quem já viu na TV sabe os bolos que o cara faz lá em Nova York que são estádios de futebol é a torre de Pisa são carros maravilhosos não é para chegar nisso ele tem uma padaria que tem mais de 70 anos o pai dele era padeiro fizeram muito design thinking fizeram aprenderam demais para conseguir chegar lá então assim pensa grande e começa pequeno e erra rápido essa é a dica que eu acho que a gente poderia estar compartilhando para que tenha mais sucesso numa startup e comprem um novo passador de slide porque esse aqui está muito ruim gente vocês não tem ideia do que é isso fazendo a coisa todos os dias não há a mesma coisa todos os dias não há como esperar um resultado diferente não tenham medo de inventar não tenham medo de ser criativo só não fiquem achando que a ideia de vocês é a melhor do mundo quem vai dizer que é a melhor do mundo é o cliente é a validação no mercado é isso que vai fazer com que a ideia de vocês saia do papel e que vocês tenham uma startup lucrativa vitoriosa e duradoura e divertida e que traga aquilo que vocês estão querendo que é a satisfação de ter um negócio próprio a satisfação de ter um sucesso com o negócio de que as pessoas gostem compartilhem e usem muito essa era com as dificuldades que eu tive aqui com esse passador de slide essa era a mensagem que eu queria passar para vocês agradeço a atenção e por favor procurem os alis montem os modelos de negócio de vocês e vamos fazer desse Brasil o capital mundial das startups criativas e inovadoras é isso que a gente quer obrigado duplo